A paz do Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro de fevereiro, porque é que eu quero insistir em janeiro, meu Deus, acho que demorou tanto janeiro que eu ainda acho que estou em janeiro, 6 de fevereiro de 2023, e para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui, né, eu e Ivoneide, né, para fazer o querer e a vontade do Senhor, que é orar, orar pelos nossos irmãos que estão necessitados, adorar o rei da glória, só ele é digno de toda honra e toda glória, louvado seja Deus, vamos cantar para Jesus hoje com muita alegria, vamos, porque hoje eu sinto que Jesus vai derrubar muralhas, Aleluia, Jesus Derrubar muito impedimento nas nossas vidas, no dia chamado hoje, ó Deus bendito, Deus de poder e glória, meu Pai Celestial, Aleluia, louvado seja Deus, advogado fiel, o grande eu sou, o médico dos médicos, Aleluia, Jesus Eu peço, meu Deus, que eu diminua cada dia e o Senhor cresça na minha vida, operando milagres e maravilhas, Aleluia, Jesus Que as pessoas nem me vejam, mas sim vejam a Ti, meu Deus, sobre a minha vida Glórias a Deus, eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que se inscreva no nosso canal História de uma Bisa Nova Deixa ali um comentário, né? Toque aí no gostei, toca no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente postar E no término de cada vídeo você compartilha Eu tenho um vídeo que eu coloco uma hora da tarde, é ali do meu dia a dia e também as 18 horas que é esse vídeo da oração Louvado seja Deus Também vou fazer uns shorts, né? Que é aqueles vídeos pequenos que o YouTube está pedindo, né? A gente tem que fazer, eu vou ver se eu faço pelo menos um por dia, né? Numa brincadeira ou uma palavra, o que Deus me der para eu fazer Aleluia Tá certo? Mas não saia sem se inscrever, sem deixar o like, que é muito importante E sem compartilhar Eu quero ler uma palavra Para não ficar só, né? Nas palavras da minha boca, mas sim Uma palavra que vem do trono de Deus Para mim e para você João João 14, eu vou ler Eu vou ver até onde eu vou ler Que diz assim Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim Jesus dizendo, né? Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou lhe teria dito Vou preparar-vos lugar E se eu for E vos preparar lugar Virei outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejai vós também Aleluia Mesmo vós sabeis para onde vou E conheceis o caminho Disse-lhe Tomé Senhor Nós Não sabemos para onde vais E como podemos saber o caminho Vai lá, Fê, toma dela Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho E a verdade e a vida Ninguém vem ao pai Senão por mim Glórias a Deus Se vós me conheceis A mim também Conhecereis ao meu pai E desde E já Desde agora O conhecerá E o tem visto Louvado seja Deus Disse-lhe Felipe Senhor Mostra-nos O pai O que nos basta Disse-lhe Jesus Estou há tanto tempo Convosco E não me tem desconhecido Felipe Quem me vê a mim Vê o pai E como diz tu Mostra-nos o pai Não crees tu Que eu vou Que eu estou Eu estou no pai E que o pai está em mim As palavras Que eu vos digo Não as digo de mim Mesmo Mas Mas O pai que está em mim É quem faz É quem faz as obras Aleluia Jesus Glórias a Deus Só até aqui É João Do primeiro 14 do primeiro Até o 10 Vamos ler só até aqui Depois ler essas passagens Isso é muito bom E é bom a gente saber disso Que ninguém Vai ao pai Senão Por Jesus E repetindo Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai Senão por mim Aleluia Louvado E engrandecido Seja Deus Não haja como Tomé Né Não haja como ele Porque todos nós Sabemos o caminho O caminho É Jesus Como ele diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai Senão por mim Aleluia Jesus Não se turve o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Glórias a Deus Aleluia Vamos adorar Vamos cantar pra Jesus O número 5 Ó desce fogo santo Manda Jesus Fogo santo Aleluia Ó manda o teu santo espírito Para estar conosco Nessa hora Jesus Ouve o nosso clamor Responde meu Deus A minha oração Neste dia Chamado hoje Escuta o nosso louvor Recebe Senhor O nosso cântico É de todo o coração Fazemos para ti Meu Deus Para o Pai O Filho E o Espírito Santo De Deus É O Senhor Mauro Mauro é Eu tinha colocado aqui Mas aí minha filha Me ligou Né É A irmã Jaceara Pediu oração Pelo Senhor Mauro Ele tem 70 anos E teve um AVC E está na UTI Pai Visita o Senhor Mário Agora Mauro Agora meu Deus O tio O tio do esposo Da irmã Jaceara A irmã Jaceara É da nossa igreja Visita Senhor Ele agora Com grande poder E glória Passa Pai O bálsamo Da cura Ali no cérebro dele Na cabeça No sangue No coração No pulmão Sim meu Deus Se ainda não for O tempo dele Cura Jesus O teu filho Aleluia Jesus Leva ele pra casa Sarado Sem sequela Porque o Senhor Tem poder O poder está Em tuas mãos Eu te peço Jesus Faz o teu querer E a tua vontade Na vida dele Senhor Amém Amém Vou tomar um Um gole de água E digo pra você Beba água Senhor Eu consagro essa água Em teu nome Meu Jesus Cristo Tira toda a rouquidão A gente vai cantar Pra ti Meu Deus Essa uma sequela Que ficou aí Desse vírus Jesus Eu não era assim Não tinha tanta Rouquidão Meu Deus Mas o Senhor Eu peço nessa hora Consagra essa água E tira toda a rouquidão Toda a dor de garganta De quem está sentindo Toda a febre Toda a dor de cabeça Passa o bálsamo Da cura Jesus A partir do momento Que meu irmão Minha irmã Tomar essa água Número 5 Espírito, alma e corpo Oferto a ti Senhor Como Mostra Verdadeira Em Obração De amor Eu Tudo a Deus Consagro Em Cristo Vivo Voltar Ó Desce Fogo Santo Do céu Vem Tu Selar Sou Teu Jesus Cristo Teu Sangue Me Comprou Eu Quero Quero A tua Graça Pois Desde Sempre Sou Eu Tudo A Deus Consagro Em Cristo Vivo Altar Ó Desce Fogo Santo Do céu Vem Tu Selar Espírito Divino Do Pai A Promissão Sedenta Alma Pede A A Ti A Santa O São Eu Tudo A Deus Consagro Em Cristo Vivo Altar Ó Desce Fogo Santo Do céu Do céu Vem Tu Selar Eita Grande Deus Glória Deus Aleluia Jesus Glória 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 Deus Aleluia Jesus O que é que a gente almeja? A gente almeja A pureza do céu Eu almejo Aleluia Eu almejo Sabe por quê? Porque eu sei que lá no céu não entra pecado Eu quero ver se dá pra mim cantar esse louvor Esse louvor no céu não entra pecado Eu cantava com uma amiga, né? Que Deus já recolheu Era uma amiga que eu ia toda tarde pra casa dela Pro quintal da casa dela Ela já tinha tirado os membros do corpo Duas pernas E ela sentava ali Eu ia ali fazer companhia pra ela Eu não tinha canal Eu morava em outro bairro Mas o meu amor Ele sempre existiu aqui Sabe, gente? O meu amor Ele sempre existiu Não é porque eu estou na igreja Né? O meu amor Sempre eu tive Eu sempre tive esse amor Desde criança Desde nova Né? A ponto De eu procurar ajudar aquelas pessoas Eu, moleca Com 10, 12 anos Eu queria ajudar aquelas pessoas Que não tinham o que se alimentar Eu já contei isso no meu canal E eu fiz muitas e muitas vezes Não estou falando pra me engrandecer Eu só estou falando que o amor que eu carrego Ele já vem de muitos anos É por isso que eu acredito Quando se diz assim Você é um escolhido Desde o ventre da sua mãe Aleluia É você mesmo que sentiu agora Entendeu? Não é disso nem daquilo O caráter de uma pessoa Eu acredito que ele já vem formado Né? Por isso que tem muita gente Que às vezes está Numa religião Nalguma coisa E aquela pessoa pratica O algo errado Pratica a maldade Porque ela não tem caráter Né? O caráter ele vem Eu acho que ele é dado de presente De Deus Né, Ivone? Desde o nosso nascimento Então eu almejo A pureza do céu Nível luz 91 Jesus eu almejo A pureza do céu Tua linda presença No coração meu Os ídolos quebram Me toma Jesus Oh, dá-me a pureza Da nível e a luz Nível e a luz A nível e a luz Oh, dá-me a pureza Da nível e a luz Jesus me acorde Enquanto lhe dá A colocar tudo No santo altar Agir e me entrego Nas chamas me pôs Oh, dá-me a pureza Da nível e a luz Nível e a luz A nível e a luz A aberta na cruz Oh, dá-me a pureza Da nível e a luz Da nível e a luz Nível e a luz A nível e a luz Oh, dá-me a pureza A nível e a luz Jesus, Jesus Jesus, nesse instante Espero a mão Que há de criar-me O bom coração São aqueles que o Espírito Pedem de Deus Que há de criar-me a luz A nível e a luz A nível e a luz A nível e a luz Eu quero cantar Esse louvor Preste atenção Na letra Desse louvor Há quem diga Que esse louvor É cantado Quando as pessoas Já se foram Cantar ali Quando Eu esqueci Como é que se fala Quando a pessoa Num velório Uma coisa assim Eu não acredito Dessa maneira Esse louvor É pra eu e você Prestar atenção Que no céu Não entra pecado Então esses pecadinhos De estimação Que ainda tem com você Olha, vamos acabar com ele Agora Em nome de Jesus Desista deles Agora Peça a Deus Que te liberte Nessa hora Né? É 422 Eu não ia nem dizer No número Olha No céu Não entra pecado Fadiga Tristeza Nem dor Não há coração Quebrantado Pois todos São cheios De amor As nuvens Da vida Terrestre Não podem A glória Ofuscar Do reino De gozo Celeste Que Deus Quis pra mim Preparar Irei eu Pra linda Cidade Jesus Me dará Um lugar Com os crentes De todas As idades A Deus De sempre Louvar Do céu Tenho Muitas Saudades Das glórias Que lá He de ver Ó Que gozo Vou ter Quando Vim Meu Senhor Hoje De grande Esplendor Pagar Não é Necessário A casa Que lá He de ter E meu Eternal Vestuário No céu Nunca vai Se romper Jamais Desviverei Em pobreza Aflito No meu Santo Lá Ali Há bastante Riqueza Da qual Poderei Desfrutar Irei Eu Pra Linda Cidade Eu Creio Jesus Me Dará Um Lugar Com os Crentes De todas As idades A Deus De sempre Louvar Do Céu Tenho Muitas Saudades Das Glórias Que lá Hei De Ver Ó Que gozo Voltei Quando vi Meu Senhor Aleluia Glória Deus Odeado De grande Esplendor No céu O luto É banido Enterros Não Hão De Passar Sepulcros Jamais São Erridos Lá Mortos Não Vou Encontrar Os Velhos Serão Transformados Mudados Nós Vamos Ficar Quais Astros Poder Espalhados No céu Para Sempre Brilhar Você Ouviu Como é Maravilhoso Para onde A gente Vai O que Estamos Fazendo É Somente Buscando A Salvação Aleluia É por isso que diz assim Entrega o seu caminho Ao Senhor E tudo Ele fará O demais Ele fará As vezes a gente Se pega em Preocupação Preocupação Terrenas Por quê? Porque nós Ainda Estamos Aqui Nós Precisamos Pagar Conta De luz De água Pagar O aluguel Aquele que Paga Pagar A prestação Do carro A prestação Do terreno E por aí Vai A gente Comprar O alimento E a gente Se preocupa Mas a nossa Preocupação Certa Mesmo É com a Nossa Salvação É para Esse lugar Maravilhoso E abençoado Que eu e você Estamos lutando Para ir E a luta É constante A luta É constante Porque a todo Momento O inimigo Ele está ao Derredor Rugindo Sabe Esperando Que você Escorregue Que você Trasteje um Pouquinho Para ele Tragar A sua Alma Louvado Seja Deus Louvado Seja Deus E irei Eu Para a linda Cidade Jesus Me dará Um lugar Com os crentes De todas As idades A Deus Adeus E de sempre Louvar Do céu Tenho Muitas Saudades Das glórias Que lá E de ver Ó que gozo Vou ter Quando Vê Meu Senhor Odeado De grande Esplendor Grande Deus Aleluia Louvado E engrandecido Seja o teu nome Deus Bendito Deus De poder Glória Aleluia Jesus Eu peço Por mim Livra-me Pai Da língua Ferina Aleluia Livra-me Pai Dessa boca Venenosa Desse coração Invejoso Contra a minha Vida Senhor Aleluia Jesus Oh meu Deus Tudo que eu peço É pra É pra Ajudar É a orar E pedir por Todos os meus Inscritos Meu Deus Todos aqueles Meus vizinhos Todos os meus Conhecidos Os meus Irmãos Então Jesus Afasta de mim Toda inveja Todo mal Em teu nome Jesus E para tua glória Eu quero te agradecer Pelo dia de hoje Pela minha vida Senhor Aleluia Jesus Eu quero te agradecer Pelo meu lar Que o Senhor preparou Eu quero te agradecer Pelo pão de cada dia Que o Senhor Não deixa faltar Aleluia Eu quero te agradecer Pela minha saúde Por estar aqui Quero te agradecer Pela vida da Ivoneide E do Jorge Eu quero te agradecer Pela família Que o Senhor me deu A família Biológica E a família Do Youtube Aleluia Eu te agradeço Eu te agradeço Pedindo a Deus Pedindo a Deus A glicemia Coloca a mão Alcançada Eu creio Eu creio com o poder Abençoa Louvado seja Muda Muda Move as águas A favor a favor A favor dessa família Em nome de Jesus Amém Fiquem com Deus E até amanhã Amém Não perca os vídeos Não perca Porque quando a gente Perde a oração Quem perde é nós Né Assista Participe Faça o culto no lar Como a gente Faz aqui Nós somos só em duas Mas se for da vontade De Deus Logo o Jorge Também vai se render E vai estar aqui Amém